Bom dia, meus amigos de Pesqueira. Hoje, rapaz, eu comecei o dia recebendo uma notícia muito triste. A morte repentina do meu amigo Eduardo. Eduardo, filho de seu Luiz de Uline, filho de Dona Ruth. Eduardo foi meu colega de escola, foi meu amigo na juventude, vizinho durante muitos anos. Quero aqui mandar os meus pesos para toda a sua família, para seus irmãos Luizinho e Carlos, meus grandes amigos também. Meus sentimentos a todos os familiares e parentes aí do nosso amigo Eduardo.